Em entrevista coletiva, o ministro das comunicações falou hoje sobre a situação dos funcionários em greve dos Correios. Mesmo mantendo o diálogo com as entidades que representam os grevistas, manter também a orientação para anotar quem está trabalhando e quem não está e descontar o dia de quem não trabalhar. Nós não podemos confundir greve com férias. As pessoas, quem não trabalha, não pode ser pago.